Bom, e vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, quero dar alguns avisos, queridos aula experimental de Taekwondo aqui na igreja, você que quiser vir conhecer o Taekwondo, você pode vir para uma aula experimental, ok? Dia 7 de agosto, dia 7 de agosto, às 9 horas da noite, vai ser uma quarta-feira, sem ser essa semana, na semana que vem vai ter aula experimental de Taekwondo, inclusive vai vir aí uns alunos mais graduados, uns faixa preta aí para demonstrar que o negócio é interessante, o exercício é bruto, é muito forte, você que está querendo aí fazer uma atividade esportiva, tem aí a chance de fazer, você pode procurar a pastora e fazer sua inscrição também, procure a pastora e faça a sua matrícula, nós teremos aí aula de Taekwondo às segundas e às quartas-feiras, a partir da quarta da semana que vem, aula experimental, amém? Foi você que deixou esse aqui? Esse é da semana passada, né? Foi, peguei. Queridos, quem abriu aí em Gênesis capítulo 12, diga amém? Eu quero que você acompanhe a Bíblia aí, porque são alguns textos que nós vamos ler, eu espero que eu seja, que eu tente resumir a coisa, mas não sei se eu vou conseguir, mas eu preciso passar isso aqui para vocês, vamos ler alguns textos juntos aqui, acompanhe aí no capítulo 12 de Gênesis, vamos ler do versículo de 1 a 3 primeiro. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pula aí para o versículo, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14 e até o 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Pula aí para o capítulo 15. Versículo 1, Diz assim, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Pula agora para o capítulo de número 22. Gênesis 22. Versículo 17, vamos ler 16 e 17. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te glorificamos, agrandecemos ao teu santo nome e declaramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos ensina, nos instrui, nos edifica, nos constrói. Fala aos nossos corações, que essa noite seja proveitosa, abençoada, que ela possa trazer um contexto pessoal, individual e também coletivo. Cumpre em nós tudo o que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você pode deixar aí Gênesis aberto, para depois estar acompanhando. Eu vou voltar para o capítulo 12. Essa palavra é uma palavra profética. Ela é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, especificamente para mim e especificamente para você, porque a palavra de Deus sendo viva, ela não se limita à minha realidade, ela é capaz de encontro à sua. E ela tem um caráter especial, porque eu enxerguei nela algo muito especial da parte de Deus, que está me dando força, energia, para compreender alguns processos, para aceitar outras coisas e para permanecer firme. Nesse capítulo 12, em diante, nós temos o início da história de um dos maiores ícones do cristianismo, do judaísmo e também do mundo islã, porque se confunde aqui as três grandes religiões monoteístas da terra. Abraão, pai de grandes nações, e de fato foi, e ué. E o início da sua jornada começa com um chamado. O chamado é o começo de tudo. É ali que tudo inicia, na vida de um homem e na vida de toda uma geração. E esse chamado, ele está sendo descrito aqui no capítulo 12, quando Deus dá uma palavra para Abraão, Abraão, dizendo, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vamos ali, para um lugar que eu estou te dando. Um lugar abençoado. Vou te abençoar e vou te engrandecer. O teu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa incrível. Que palavra extraordinária. Que coisas incríveis, eu acredito, que devem ter passado ali no coração de Abraão. Imagina só, é o início de tudo. É o começo de uma trajetória. Ali é esperança completa. Ali tudo é poesia. Ali tudo é alegria. Ali tudo é uma convicção de que tudo vai dar certo. Irmãos, eu quero dizer um negócio aqui para vocês, em nome de Jesus, entenda. Quando Deus chama alguém, quando Deus convida alguém, Ele sempre convida, trazendo uma perspectiva daquilo que é maravilhoso, que pode acontecer, que vai acontecer na sua vida, na sua história. Eu quero dizer uma coisa aqui para cada um de vocês. Deus escreveu algo magnífico para você. Deus escreveu algo sobrenatural a seu respeito. Deus tem uma perspectiva incrível para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua existência aqui nessa vida, nessa terra. Deus não escreveu tragédia, Deus não escreveu derrota, Deus não escreveu nada disso. Deus chama Abraão, e eu tenho certeza que Deus chama também você. E Deus um dia me chamou também. E esse chamado, ele sempre é marcado com uma grande perspectiva. E eu quero falar sobre isso, porque o início de tudo começa com um chamado. Começa com uma visão que Deus coloca no coração, que Deus nos traz, que Deus nos ensina, que Deus nos incita. Eu acredito que nesse momento Abraão, certamente, pela forma como está descrito o texto, não dá muitos argumentos, muitos detalhes acerca disso, mas a gente vê Abraão ali fazendo as malas e dizendo, fui, não quero nem saber, a promessa de Deus é incrível. Deus está comigo, eu vou nessa porque Deus me mostrou algo incrível e maravilhoso. Deus, essa jornada é minha, é para mim. E ele vai, ele abandona o lar, larga a sua família, a sua parentela, pega a sua esposa e vai embora. Leva também ali um sobrinho, Ló, vai junto, e leva todos os seus bens, os seus gados, os seus pastores, o seu rebanho, e vai para essa jornada, sai com toda disposição, com toda garra. Na vida de cada crente, também existe esse momento, o momento do chamado, o momento da disposição, o momento do sonho, do projeto, da certeza, da alegria. Agora, não demorou muito aqui mesmo no capítulo 12, Abraão se vê envolvido com uma adversidade. No versículo 10, a palavra de Deus diz que havia fome. Fome na terra toda. A primeira adversidade surgiu, a dificuldade chegou, e contra essa dificuldade, irmãos, eu imagino, que, não existe algo pior do que a fome. eu tenho certeza, irmãos, que a maioria de vocês, que foi chamado por Deus, também passou, ou passa, por dificuldades, por situações. E por mais difícil que sejam as situações, as dificuldades, as circunstâncias, que você esteja passando, eu também imagino, acredito, que nenhuma delas, se compara, ao fato de, estar com fome, não ter provisão, não ter sustento, não ter absolutamente, aquilo que é básico, para o ser humano, que é alimento. Como que eu posso pensar, em grandes projetos, com fome, irmão? Como que eu posso pensar, em grandes realizações, com fome? Como que eu posso conceber, uma promessa grandiosa, de Deus, se eu estou envolvido, em fome? A fome, paralisa os sentidos. E, de alguma forma, isso às vezes, arranca a esperança. eu estou, na verdade, fazendo um paralelo, a esse texto, irmãos, porque eu tenho certeza, das dificuldades, que eu e você, passamos ao longo, da vida cristã. Todos nós aqui, temos seus momentos, de crise, de dificuldade. E aqui, como é representado, a fome, eu tenho certeza absoluta, que quando a gente, passa por crise, pessoal, os nossos passos, não são os mesmos, do início. se no primeiro momento, no chamado de Deus, a gente corre, a gente se apronta, a gente se arruma, a gente se alegra, a gente diz, Deus está comigo, a promessa de Deus é grande, eu vou com Ele, Ele está do meu lado, Ele me prometeu a terra, e vai me abençoar demais. Eu fui, deixei tudo para trás, e avancei. e de repente, fome, de repente, crise, de repente, dificuldade, e a tendência normal, aos nossos passos, que antes eram velozes, se tornarem mais curtos, mais breves, mais cautelosos, a crise muda muita coisa dentro da gente, a crise, estagna algumas coisas dentro da gente, a crise rouba algumas coisas da gente, muda alguns hábitos, cria novas perspectivas, e a grande realidade, que a crise das crises, que aqui é apresentada como a fome, porque ela pode, de fato, paralisar até a própria vida, aconteceu na vida de Abraão, e como eu e você, não somos diferentes de Abraão, no momento da dor, da crise, Abraão se refugia no Egito, ele vai para o Egito, porque no Egito tem fartura, no Egito tem comida, no Egito tem tudo aquilo, que eu preciso para viver, e de fato, nós cristãos, em meio a crise, muitas vezes, a gente se refugia no Egito mesmo, o Egito aqui, é um simbolismo do mundo, do sistema mundial, do sistema de valores, que visam trazer determinados confortos, confortos e realizações pessoais, porque se de fato, eu passo fome, na presença de Deus, no mundo eu não passo, porque existe suprimento, porque existe distrações, porque existem prazeres, que podem trazer vida, da minha alma, e a realidade aqui, é que nesse momento de crise, essa peregrinação, de Abraão, trouxe, para a sua vida, e para a sua história, consequências, que se foram, foram colhidas, anos e anos, e anos depois, com a escravidão no Egito, de modo que as nossas decisões, elas não são, neutras, de consequências, todos os nossos atos, são passíveis de colheita, e consequência, todas as nossas decisões, falas, atitudes, e procedimentos, vão produzir, determinadas situações, ou boas, ou ruins, mas, o momento da dificuldade, existiu para Abraão, o momento da dificuldade, existiu, e com certeza, se não existiu, em algum momento, vai existir, isso faz parte da vida, nós não temos que, tirar a dificuldade da vida, a vida tem, os seus pontos altos, e os seus pontos baixos, temos que compreender isso, que a vida é feita assim, de oscilações, é a vida, mas o que a gente precisa, na verdade, é manter, vivo, dentro de nós, é a chama acesa, logo depois dessa fome, um outro problema, uma outra crise, que aconteceu, com Abraão, Ló, que andava junto, com Abraão, seu sobrinho, se separa, aqui acontece, a primeira divisão, na Bíblia, ainda tem tido outras, mas a primeira, que eu estou lembrando, e, os interesses, não eram mais os mesmos, eles saíram juntos, para uma jornada, mas no meio do caminho, os interesses, modificaram, o crescimento, às vezes, traz isso, o crescimento, às vezes, cria, disposições diversas, Abraão, abençoa, e Ló, segue o seu caminho, vai para uma outra campina, e é interessante, que naquele momento, de contenda, porque a Bíblia fala, que houve contenda, entre os pastores, de Ló, e os pastores, de Abraão, naquele momento, de discórdia, naquele momento, de divisão, o consolo, do Senhor, veio, em visão, no capítulo, número 13, a gente leu, no versículo 14, quando ele diz, disse o Senhor, Abraão, depois que Ló, se separou, ergue os olhos, olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra, que vê, eu te darei, a ti, a tua descendência, para sempre, e farei, a tua descendência, como o pó da terra, de maneira, que se alguém, puder contar, o pó da terra, então se contará, também a sua descendência, perceba, como Deus, agiu, na vida de Abraão, no momento de dor, no momento de dificuldade, quando a gente, lê a Bíblia, e conhece as histórias, bíblicas, a gente sempre, vai lembrar, de Abraão, como o pai da fé, como o cara, que era abençoado, por Deus, nós nunca, vamos lembrar, do Abraão, que passou crise, que passou fome, que teve divisões, na sua vida, que teve momentos, em que ele, precisou ser, consolado, por Deus, nós não lembramos disso, e por essa razão, tanto eu, quanto você, no momento da dor, da crise, da dificuldade, a gente fica, com um complexo, um complexo, da não realização, da não construção, do não crescimento, da não produção, daquilo que Deus prometeu, no início, do chamado, mas o Espírito de Deus, estava com Abraão, dando uma visão, e dizendo, olha, olha, consegue contar o pó, conta o pó, olha para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oriente, olha para todo canto, Deus estimula, Deus trabalha, e o que que Abraão, tinha naquele momento ali, meu irmão, ele não tinha, nada, estava vazio, a promessa na mão, e só, largou tudo, saiu do conforto, saiu do consolo, saiu da família, saiu do cantinho, da sua existência, da sua juventude, do seu crescimento, para chegar, no lugar de fome, para passar, por divisão, contendo a discórdia, onde a única alternativa, é ir para o Egito, que que o homem de Deus, tem que estar no Egito, e a gente se mistura, nesse ambiente, para poder sobreviver, e nós aqui, todos nós, precisamos negociar com isso, para o sustento, para o desenvolvimento, mas não para por aí, irmão, Abraão, depois de receber, essa promessa linda, ele sai ali empolgado, pó da terra, não tem como contar, maravilha, que coisa linda, aí daqui a pouco, guerra, capítulo 14, guerra, contra, de quatro reis, e o que que acontece, ali naquele, nessa guerra, Ló, é levado cativo, e Abraão, se vê numa situação, tem que socorrer Ló, ele saiu para um canto, para outro canto, para outro destino, não tem nada a ver mais, com a sua visão, não tinha nada a ver, com a sua perspectiva, não tinha nada a ver, com a sua promessa, e Abraão vai, paralisa tudo, e vai atrás, para socorrer, o que Deus, está me falando, acerca disso irmão, é que ao longo, da nossa vida, as dificuldades vêm, mas também, ao longo da nossa vida, alguns eventos, ocorrem, onde a gente, precisa parar tudo, para socorrer alguém, para socorrer pessoas, a visão, ela é real, Deus te chama, mas existem eventos, na nossa vida, em que a gente, precisa paralisar tudo, para tudo, e vou atrás, para socorrer alguém, alguém que Deus, me chamou para socorrer, onde, o desafio aqui, é, caramba, eu estou em crise, eu estou em dificuldade, a promessa, cadê, e agora, ainda, tenho que, ir lá atrás, daquele, mané, que me largou, que foi embora, que não quis mais, saber de andar junto, eu tirei ele, veio junto comigo, eu tirei lá, da nossa parentela, tínhamos que ir, agora, eu tenho que ir lá, voltar, para estender a mão, sim, tem, tem que voltar, e estender a mão, tem que fazer, o plano de Deus, o projeto de Deus, ainda que você imagine, isso aí, não faz parte do plano, faz, eu tenho entendido, irmão, que Deus, nos dá grandes visões, e Deus, dá grandes visões, para você aqui, também, em nome de Jesus, mas, eu tenho certeza, de uma coisa, que a visão de Deus, sem a misericórdia, de Deus, é um risco, para a sua existência, é um risco, para a sua alma, é um risco, você simplesmente, vencer, todas as batalhas, encarar todos os desafios, sem se humanizar, sem compreender, que tem gente, que quer, que precisa, da tua mão, estendida, irmãos, nós temos um chamado, nós temos um propósito, como igreja, talvez, talvez você, que é líder, de um grupo, também, tenha metas, alvos, uma visão, uma promessa, algo de Deus, e no meio, da confusão, no meio, da crise, algumas coisas, vão surgir, para para tudo, e me ajuda, e você pensa, meu Deus do céu, tenho que fazer isso, e Deus diz, para mim, e para você, tem, porque, não existe um vencedor, que não tenha um coração, de um vencedor, não existe um autêntico, vencedor, e construtor, que não, seja, admoestado, a prática, da misericórdia, como diz o Senhor Jesus, que adianta o homem, conquistar o mundo inteiro, e perder a sua alma, se eu não sou capaz, de enxergar, aquilo que está, na periferia, da minha estrada, quando eu falo, de periferia, eu digo, e trago, a memória, palavras que nós, ouvimos aqui, nesse púlpito, pessoas que estão, à margem, pessoas que não, fazem parte, da nossa trajetória, pessoas que, às vezes, a gente, não enxerga, mas por alguma razão, Deus nos faz, enxergá-las, a compreensão, disso, faz parte, de um processo, de construção, do caráter, do nosso ser, da nossa existência, se nós, não compreendermos, o que a misericórdia, quer fazer, em mim, e você, nós nunca, seremos um instrumento, da paz, de Cristo, aqui nessa terra, se nós, não compreendemos, que antes de tudo, somos um instrumento, de graça, e misericórdia, nessa terra, nenhuma conquista, nenhum dinheiro, nenhum propósito, que seja, conquistado, vai se fazer, sentido, pelo contrário, vai produzir, dor, vai produzir, ressentimentos, vai produzir, um estrago, muito maior, você, foi chamado, para ser instrumento, de misericórdia, fale isso, para a pessoa, que está do seu lado, pergunta, aí para ele, você está passando, por algum problema, para alguma crise? Ótimo, então, pare tudo, e ajude alguém, oh, aleluia, é, é irmão, está com crise, está com fome, é, pastou o meu problema, aí Deus vai, e manda você ajudar alguém, é, está com problema, irmão, vai ajudar alguém, está com crise, está tendo que recorrer ao Egito, ajuda alguém, sofreu abandono, ajuda alguém, nessa hora, Deus está dizendo para você, olha, não perde a sua alma não, nessa hora, Deus está criando em você, um coração, irmãos, um coração, para aquilo que Deus deseja, construir na sua vida, é essencial, você sem esse coração, não é nada, você sem esse coração, se torna um tirano, implacável, quantos homens, alcançaram, uma ascendência, tão radical, na sua vida, às vezes em ministérios, às vezes financeira, sem experimentar, sem experimentar essa construção, da misericórdia dentro dele, sem parar, para dizer, caramba, eu tenho que parar o meu cotidiano, a minha vida, os meus projetos, ou a minha agenda, que nunca para, nunca para, que nunca para, a minha agenda de vencedor, e Deus diz, para tudo, a sua agenda de vencedor, e ajuda alguém, estende a mão para alguém, e você diz, caramba, eu não dava para poder fazer isso, eu precisava fazer, o que eu tenho que fazer, não, Deus está construindo, um coração em você, nessas horas irmãos, não despreze, não despreze, aquele texto, do bom samaritano, para que você, não se torne, um sacerdote hipócrita, e para que você, não se torne também, um levita hipócrita, que passa ao largo, das verdadeiras necessidades, porque ali, passou um sacerdote, ali passou um levita, e todos se esquivaram, da misericórdia, mas um samaritano, não, viu, acolheu, tratou, cuidou, e aconteceu, Deus te chama, para cuidar, dos feridos, ao longo da estrada, Deus te chamou, para isso aqui, e a trajetória, de Abraão, depois disso, ele é bem sucedido, e, naquele momento, existe, algo que acontece, no coração, de todo crente, eu não sei no seu, mas no meu, o tempo todo, o temor, o medo, porque, de repente, você estava, numa trajetória, indo em direção, ao sonho, mas, aí, você tem que, paralisar tudo, para ir em socorro, e, quando você sai, desse socorro, a sensação, que você tem, é, caramba, será que eu perdi, um tempo, precioso, da minha vida, sem fazer, sem progredir, sem construir, o meu sucesso, medo, eu me identifico, com isso, porque, às vezes, eu fico pensando, será que eu preciso, fazer isso, e Deus diz, tem, e depois, quando você volta, para a sua vida, você descobre, caramba, será que, será que, estão querendo, tirar o meu foco, será que, eu não consigo, progredir, será que, eu não consigo, avançar, e o medo, vem, porque, todo ser humano, ele, é visual, e se pauta, em resultados, aquilo, que dá resultado, está bom, Deus está na área, se não tem resultado, Deus não está na área, e de repente, eu estou vendo aqui, o Abraão, que ninguém prega, o Abraão, da fome, o Abraão, da divisão, o Abraão, que tem que parar, tudo, para poder socorrer, os desavisados, os inconsequentes, e ali, o medo vem, se instala, por causa, da nossa cultura, uma cultura, triunfalista, onde, eu preciso vencer, e mostrar, para todo mundo, que estou, muito bem, vencendo, em tudo, aquilo que é visível, e aí, no capítulo 15, depois, desses acontecimentos, no versículo 1, vem a palavra, do Senhor Abraão, numa visão, diz, não temas Abraão, se, Deus está dizendo, não temas, é porque ele estava com medo, ou você acha, que ele estava, muito macho, ali dizendo, ganhei, aqui, essas vitórias, continuo aqui, com fome, perdido, não fiz nada, o que Deus fez, por mim, estou aqui, sem nada, com a mão na frente, outra atrás, com fome, ganhou as vitórias, aí, e daí? Com medo, e Deus vem e diz, não tenha medo, mais uma vez, a visão de Deus, entra no coração dele, não tema, eu sou teu escudo, teu galardão, nessa hora aqui, a única coisa que ele descobre, que tem é Deus, que você descubra isso, rapidinho irmão, que a única coisa que você tem, e precisa de verdade, é dele, se você descobrir, que você precisa de Deus, e isso for suficiente, para você irmão, você teve a maior descoberta, da sua vida, da sua vida, Deus nos leva, a esses momentos, onde a gente fala, Deus, não tenho prata, nem ouro, Deus, tu és minha herança, meu galardão, Deus, eu tenho a ti, pelo menos, graças a Deus, eu tenho o Senhor, na minha vida, e isso é o suficiente, pior, é quem não sabe disso, pior, é quem está aí, passando a maior luta, e não sabe disso, e não se refugia nisso, e não se alegra nisso, e não se consola nisso, e não se descansa, e dorme, em paz nisso, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o bom pastor, esse conhecimento irmão, ele é magnífico, e é no momento da crise, que se descobre isso, é no momento da angústia, da dificuldade, da falta de resultados, do não crescimento, da evasão, da divisão, da fome, que se pode descobrir, que Deus é herança, e ele diz exatamente isso, olha, eu sou teu escudo, seu galadão, e a grande realidade irmãos, é que aqui visivelmente, Abraão não tinha nada, nem um herdeirozinho, nada, nem um herdeiro, mas Deus deu promessa, de ter uma multidão, mas não tem nenhum filhozinho, irmãos, traduzindo aqui, para o nosso contexto, compreendendo o contexto, filho naquela época, era tudo, era um sinal, de um homem abençoado, irmãos, pensa só um negócio, Abraão, o homem de Deus, não tem um filho, isso era vergonha irmão, que Deus é esse, na vida de Abraão, que benção é essa, talvez as pessoas, olhem para você, e falam, se está mais lascado, do que tudo, esse aí diz que é crente, esse aí diz, que tem uma visão, tem um chamado gigante, de uma verdadeira, tem um filho, motivo de piada irmão, Abraão, homem de Deus, servo do Deus vivo, na pior, do ponto de vista humano, mas Deus dando visão para ele, consolando o seu coração, nós não vemos isso, na parte da história, nós não enxergamos isso, nós somos visuais, nós queremos é resultado, mostra, cadê que é Deus aí? Cadê? e Abraão, continuou recebendo a revelação, a orientação, um consolo, e ele, discute com Deus, questiona a Deus, você já fez isso? Questionar com Deus, Deus, pelo amor de Deus, me explica isso, como eu já fiz isso irmão? Deus, eu estou doido, você, me enlouqueceu, fala comigo, me mostra, me diz, não estou entendendo nada, Deus, como é que é esse negócio? E Deus só promessa, 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 e ele com a mão na frente, outra atrás, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro, vai tudo embora para o Beleléu, e a realidade, é que, depois que Deus dá uma palavra, ele é fortalecido de novo, e a palavra de Deus diz, creu, ele creu no Senhor, olha a visão que ele dá aqui, no versículo 5, versículo 5, capítulo 15, então conduziu Abraão até lá fora, mandou Abraão lá fora, e falou, dá uma olhada para o céu, conta as estrelinhas, se é que podes, e disse, assim será a tua posteridade, olha como Abraão, como Deus trabalha na vida de Abraão, olha como Deus chama com uma promessa, olha como Deus consola, com uma visão do pó da terra, olha como Deus reanima, dizendo, não tema, sai aí, está de dentro, você está dentro, você não está enxergando, você está dentro, sai, vem para fora, vem para fora, Abraão, vem para fora, olha, fora, dentro aí você não vê, olha aqui fora, dá uma olhada nessa dimensão, conta as estrelas, assim será a tua descendência, Deus provoca Abraão, e ele aceita a provocação, e ele crê, e isso lhe é imputado por justiça, Abraão é justo, um homem justo, e um homem justo, que crê, na palavra de Deus, às vezes, muitas vezes, os problemas, nos colocam, encaixotados, a nossa mente, fica vagando, pequenininha, pequenininha, a gente fica, com dificuldade, às vezes, de enxergar o sobrenatural, a gente olha, não vê, perspectiva, dentro, a gente fica dentro, introspectivo, internalizando coisas, pensando em coisas, e Deus diz, não vem para fora, abre a tua mente, olha para o céu, você pode olhar para o céu agora, olha para o céu, faça isso agora, olha para o céu, levanta a sua cabecinha, assim ó, imagina o céu, ele é gigante, foi Deus que fez esse céu, o que ele pode fazer na tua vida, é incontestavelmente grande, pode ser sobrenatural, se você não está vivendo esse sobrenatural, eu quero dizer, esse universo mostra que Deus existe, e que é poderoso para mudar a sua história, a sua vida, transformar você para sempre, olha para Deus, olha para o céu, veja a grandeza dele, Deus quer colocar uma visão no teu coração, Deus quer colocar uma perspectiva, Deus trabalha com visões, com perspectiva, e Ele crê, mas crê, mas continua fazendo burrada, porque as vezes irmão, a fé é tão grande do homem, o homem sai, tá bom, já crie em Deus, crie em Deus, Deus me deu a visão, as estrelas, o pó, agora tudo faz sentido, glória a Deus, aleluia, e as vezes o cabra sai nesse, mas continua lascado, mas sai todo cheio, isso leva as vezes o ser humano, a cometer equívocos, erros, ele estava com tanta fé irmão, com tanta fé, que ele fez uma asneirazinha aqui, ele aceitou uma proposta, uma proposta, de Sara, sua esposa, ó, Deus deu a promessa, eu creio, glória a Deus, aleluia, nós cramos sobretudo crente, mas o seguinte, ó, não dá mais para mim, né, eu sou estéreo, não tem jeito, ó, minha serva, Iagar, tá aí a promessa de Deus, deita com ela, tem um filho, resolveu a promessa de Deus, o seu descendente, a fé as vezes, irmãos, faz a gente cometer alguns deslizes, eu confesso a vocês, que por excesso de fé, já fiz muita bobagem, para não falar outro nome, que é mais feio, eu por excesso de fé, as vezes eu me estribei, igual um doido, fiz coisa que Deus falou, não é para fazer, Deus, abisão, mas vamos lá, eu creio, eu creio, eu creio, é isso aí, é isso aí, mas calma lá, então para conseguir isso, vai por aqui, e aí, deita com Iagar, tem um filhinho chamado Ismael, muita fé, as vezes, e pouca fé para esperar em Deus, a promessa, antecipa, e o cara age na carne, gera filhos na carne, Deus não trabalha na sua ansiedade, ouça isso, preste atenção meu irmão, você que está aguardando a promessa aí, você que está desesperado, precisando que a promessa cumpra, tem que cumprir, Deus tem que cumprir, eu já criei, fiz campanha, já juei, já orei, Deus falou de novo, e de novo, e de novo, e de novo, estou crendo, aleluia, sou crente, vou dar uma ajudinha aqui para Deus, ah, ah, não espera, arruma um namoradinho lá no pagode, pelo amor de Deus irmão, calma lá, que fé demais é, eu estou com tanta fé, que eu vou encontrar esse varão lá no pagode, vou dar uma forcinha aqui para Deus, também se não faz nada, como é que arruma, como é que, como é que, ajuda a Deus, aí arruma um rinoceronte, e está beijando, o cavalo do príncipe, pensando que é o príncipe, é uma forcinha para Deus aqui, na igreja não tem homem, então vamos arrumar, de um jeito ou de outro, Deus vai me abençoar, porque eu recebi a promessa de Deus, é crente ainda, tem argumento, irmão, não tem nada de dar forcinha para Deus, não tem forcinha, ou crê, ou crê, vai gerar filho na carne, é problema, é dor de cabeça, você que não quer dor de cabeça, creia, confia em Deus, confia em Deus, se Ele não pode fazer, ninguém pode mais irmão, acabou para você, ou é Deus ou é Deus, ou confia ou confia, ou é tudo ou nada, muita fé, às vezes faz com que o indivíduo, tome decisões estúpidas, eu tomei tantas, Jesus me perdoa, essa palavra foi um consolo para mim, não me justifica em nada, mas me consola, me consola, e faz entender que existe um jeito ainda, para consertar tudo, em um determinado momento, Deus tem que fazer um processo, dizer olha, essas coisas que você está fazendo aí, e nada, tudo que você está querendo fazer aí, está tudo errado, está querendo gerar filho na carne, para quê? está querendo ajudar Deus, para quê? tudo errado, manda embora o que está errado da sua vida, às vezes a gente não entende, porquê que Ismael teve que ir embora, a nossa humanidade não aceita isso, mas Deus não vai aceitar ajuda, Deus não vai aceitar que você faça nada na carne, Deus não vai aceitar suas decisões erradas, equivocadas em prol, da orientação e da vontade de Deus, entenda isso, o que está errado na sua vida, precisa pegar o beco, quer ser abençoado por Deus, quer ter a promessa de ano na tua vida, manda pegar o beco, é radical, desse jeitinho, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora, depois a gente vai arrumar uns obreiros fortes aí, para poder fazer um culto, um culto do esfolamento, para arrancar teu olho, amputar teu braço, tua mão, tua perna, tua cabeça, tudo, arranca fora irmão, o que está errado na tua vida, fora, se esse emprego te faz pecar, fora com ele, peça demissão segunda-feira, sorrindo, tenho que pagar minhas contas, que se dane as contas, manda para o espaço, o que está tropeçando você, o relacionamento não é de Deus, manda para o espaço irmão, é, manda o filho embora, é desse jeito, sem piedade alguma, aquilo que não é de Deus, não é de Deus, é o momento, em que Deus, está provando, a sua fidelidade a Ele, uma grande promessa, passa pela prova da fidelidade, fidelidade, a vontade Dele, não existem duas cabeças pensantes, só existe uma cabeça, que é Jesus Cristo, uma só cabeça, a tua vontade, tem que se conformar a Dele, que é boa, agradável, e perfeita, quando Abraão, começa, a dar um limpa, na sua vida, quando Abraão, começa a tirar, aquilo que está errado, Abraão, Deus vem de novo, para Abraão, fala, vem cá Abraão, agora eu vou mudar teu nome, já se vê, que o teu caráter, foi mexido, já se vê, que agora a promessa, faz sentido, já se vê, que você deixou, de ser menino, menino, toma decisões, precipitadas, menino, fala coisas, precipitadas, atitudes, e palavras, precipitadas, não são, para os vencedores, e as vezes, você tem que quebrar a cara, para descobrir, que Deus, não trabalha, nas suas ações erradas, e você tem que dar, um passo para trás, e limpar a tua vida, e tirar o que está errado, ou tira, ou tira, ou tira, ou nada feito, e quando isso acontece, é um processo de maturidade, que chegou, você já pode ter um novo nome, Deus vai chamar Abraão, tu não é mais Abraão, agora não, agora tu é Abraão, pai de multidões, Sara, chega aqui, Sarai, era o nome dela, Sarai, tem nada mais de Sarai, agora é Sara, princesa, olha que coisa linda, olha a mudança, olha um processo de conversão, processo de conversão é isso, um cara convertido a Deus, é uma pessoa, que está debaixo, da autoridade de Deus, como é que eu sei, que você é convertido? não faço mais isso, não curto mais isso, não bebo mais isso, não gosto mais desse, eu gosto é de louvar, é de adorar, de bem dizer, de engrandecer, eu quero é Deus, eu quero é Deus, tira tudo que não é dele, e diz agora, é tudo é para ele, minha vida é para ele, Abraão, Sara, conversão, caráter de Deus, impresso, que processo é esse irmão, que vida louca, que trajetória maluca essa de Abraão, mas tudo isso, vem para cooperar, quando ele muda o nome dele, diz olha, capítulo 17, a ti, te multiplicarei, olha aqui uma aliança irmãos, aliança é feita aqui, no capítulo 17, versículo 2, no versículo 1, na metade dele diz, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, veja como Deus se apresenta agora, não mais como Deus de Abraão, irmãos, olha só uma curiosidade bíblica importante, naquela época, cada família tinha o seu próprio Deus, Deus da família fulano, Deus da família beltrano, Deus de Abraão, era comum isso, era o Deus de Abraão, era o Deus familiar dele, e aqui nesse momento, Deus chega para ele e fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu não sou Deus da sua família, eu sou Deus de tudo, aqui ele diz, eu tenho poder para fazer qualquer coisa, eu sou o Criador do céu e da terra, quando você começa a honrar a Deus, arrancando tudo que está errado na sua vida, você começa a discernir o poder de Deus, sobrenatural na sua vida e na sua história, não existe meio termo com Deus, ou é tudo ou nada, a fé está rateando aí irmão, você precisa de uma revelação do Todo-Poderoso na sua vida, está fraco na fé, está na hora de cortar o mal, e começar a ter discernimento da glória de Deus, discernir que Ele é Todo-Poderoso, e aqui Ele diz, anda na minha presença, ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações, Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações, te constituir, fartiai fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, queridos, a promessa de Deus, está tão clara aqui, o cara já tem até um novo nome, uma identidade, Deus trabalha na sua identidade, e quanto você não for aquele filho de Deus convicto, lá no seu trabalho, falhou, crente 007, ninguém sabe que é crente, está no meio da roda dos escarnecedores, e o povo não sabe se é crente, se não é, se é aquela coisa, está aquela coisa assim, híbrida, em cima do muro, Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim, quem não a junta, espalha, ou é ou não é, meu irmão, meio termo, é mornidão, estou a ponto de vomitar, aqui tem identidade, o cara é filho de Deus, é servo de Deus, é crente, tem novo nome, isso é visível, isso é demonstrado, e o que ocorre? Nesse momento irmão, Deus diz, eu tenho uma aliança com isso aí, porque não nega meu nome, como não nega meu nome, também não negarei o nome dele, temos uma aliança, anda perfeito, ande perfeito na minha presença, e tu vai ver o que vai acontecer, mas nesse momento ainda assim, Abraão, com novo nome, com identidade, não tinha nada, nada, continuava com a mãozinha na frente, e outra atrás, nesse processo, de separação, quando você começa a acertar a sua vida irmão, vem juízo sobre a terra, quando você se torna um instrumento de lealdade a Deus, você começa a provocar uma revolução no teu ambiente, quer mudar o país? Não vai pintar a tua cara não, converta-se dos seus pecados, quer mudar o Brasil? Mude você primeiro, chore e jejue na presença de Deus, e sarareie a vossa terra, converta-se dos seus maus caminhos, a revolução começa quando um crente, se converte a Cristo, eu não preciso dizer nem ser profeta, nem usar textos, para cooperar com essa direção, mas crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, seja você o objeto de revolução diante de Deus, seja você a semente plantada nessa geração, que a tua casa, a tua família, a tua sociedade, vai sofrer o impacto da glória de Deus, você é o agente transformador dessa cidade, da sua família, dessa nação, você crente, você crente, mas crente de verdade, e quando isso acontece, tem juízo, Sodoma e Gomorra, passam por um juízo, aquela vidinha de Ló mais ou menos ali, flertando com o pecado, existia um flerte com o pecado, Ló era um homem justo, mas ele estava flertando, estava muito perto, Deus não quer esse flerte, talvez você esteja numa linha fina, entre a santidade e o pecado, quando você se converte, essa linha fina acaba, e aquilo que está errado, entra em juízo, Sodoma e Gomorra foram julgados, quer mudar o planeta irmão, mude-se, converta-se ao Senhor Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e veja a mudança na sua casa, na sua família, na sua família, e aí vem a promessa, ele está pronto para a promessa, e a promessa nasce, Isaac nasceu, não era multidão, mas era o primeiro fruto, o primeiro fruto, de uma promessa, depois de longos, quantos anos, passaram? 15 anos? 20 anos? pedi ajuda aos universidiáconos, 50 anos? Não, calma lá gente, passou quantos anos, da promessa de Abraão? 25, 25 anos de espera irmão, você já esperou quanto tempo aí? não reclama não, 25 anos, 25 anos, a promessa chegou, o aleluia, e o cara crente, transformado, renovado, e quando chega nesse estágio, entra o último estágio, o estágio final, o estágio onde de fato, o teu coração é testado, provado, esmagado, Deus chega para o Abraão e fala assim, olha, traz aí o teu filhote, teu filhão, a minha promessa, aquilo que eu te dei, de verdade, oferece ele para mim, dá ele para mim, porque afinal de contas, não tem disputa, ou é eu, ou é a promessa, e para Deus não tem disputa irmão, a promessa não é mais importante do que Deus, a promessa não é mais importante do que a presença de Deus, as conquistas que Deus te deu, não são mais importantes do que Ele, aqui está o estágio final, de um homem que vai construir história, nessa geração e eternamente, é quando você é capaz de olhar para tudo que Deus te deu, e dizer, Deus eu devolvo sem demora, foi sem demora, ele falou, não pode deixar, de madrugada Abraão acordou, pegou o filhão, vamos embora filho, já era um garotão, vamos embora, vamos embora, está na hora de você, virar um sacrifício, está na hora de eu te entregar para Deus, a fé de Abraão foi absolutamente provada, testada aqui, e o simples fato, é que se você não é capaz de perder, você não tem autorização para ganhar, se você não é capaz de abrir mão de tudo aquilo que Deus deu para você, você não tem legitimidade alguma em suas conquistas, perder a alma, é facinho, se corromper na abundância, é facinho, um crente abençoado, é mais perigoso do que um crente em luta, tem crentes que pela misericórdia de Deus morrerão na luta, pela misericórdia, mas eu digo uma coisa a você, nunca foi o plano de Deus, nunca foi o projeto de Deus, Deus é grande, mas Deus está preocupado numa geração, que não nega o seu nome por nada, nem na crise, nem na dificuldade, nem no medo, e nem na bênção, nos quatro estágios da vida de um homem, ou você é de Deus e completamente de Deus, ou nada feito, Deus está chamando você, feche seus olhos, curva a tua cabeça, eu sei que essa palavra é um desafio, para mim e para você, mas Deus está chamando alguns abraões aqui, pai de multidão, ninguém está dizendo aqui para você, que vai ser fácil, ser pai de multidão é perigoso, é complicado, é luta irmão, e eu sei disso, porque eu estou passando por isso, tudo, tudo, graças a Deus, que eu estou passando por tudo isso, e graças a Deus, que eu estou de pé e estou vivo, e a visão, ela não está longe do meu coração, ela continua viva, mas eu quero dizer a você irmão, que, existem aqueles que são, como o Locke vão, existem decisões que são erradas, como Ismael, mas existe um filho, que é o filho da promessa, que Deus está entregando para essa igreja hoje, em nome de Jesus, Deus está entregando, para essa igreja, Israel, o Isaac, o Isaac, que não é maior do que Deus, o Isaac, que é fruto de Deus, que é de Deus, que é o milagre de Deus, e que não é meu, não é seu, não te pertence, não é tua possessão, mas é o privilégio, de ser um instrumento de Deus, nessa geração, em nome de Jesus, Deus está chamando essa igreja, Deus está chamando você, irmão, irmã, Deus está chamando você, que está aqui hoje, para gerar Isaac, Isaac, é uma paródia de Deus, porque Sarah riu, Sarah questionou por um momento, talvez aí no seu coração, existem alguns questionamentos, talvez aí no seu coração, diga sim, quantas decisões erradas, talvez aí no seu coração, diga meu Deus, só pode ser uma piada, mas o que eu estou dizendo, irmão, é que quem vai rir por último, é Deus, quando tudo acontecer, na tua vida, quem vai rir por último, é Deus, quando Isaac estiver, no teu braço, quem vai rir por último, é Deus, quando a promessa, se cumprir, quem vai rir por último, é Deus, eu quero que você fique de pé, nesse momento, vamos fazer um exercício de fé, agora, agora, fecha os seus olhos, levanta as suas mãos para o céu, apesar de estarmos aqui dentro, vamos enxergar, além dessas paredes aqui agora, um céu estrelado, você consegue ver, um céu estreladíssimo, uma vez eu estive numa praia, numa praia deserta, numa noite estrelada, eu falei, meu Deus, quanta estrela, nunca tinha visto tanta estrela na minha vida, quanta estrela, quanta estrela, que em Brasília, você não vê tanta estrela, mas no local isolado, você vê inúmeras, você pode enxergar, irmãos, eu quero dizer uma coisa, se você pode enxergar, se você pode manter aceso, a chama da promessa de Deus, no teu coração, eu quero dizer que você vai chegar lá, em nome de Jesus, não se importe com as dificuldades, não se importe com a fome, não se importe com a escassez, não se importe com a divisão, não se importe, alguns não vão seguir você, não se importe, não se importe, porque a tua herança é Deus, erros vão ser cometidos, mas o que não pode morrer no teu coração, é esperança, é a fé, é a revelação, é a palavra de Deus, continue querendo andar perfeito, limpa o teu caminho, seja perfeito, seja perfeito, não caia em tentação, irmão, não caia, você vai ser provado, testado, a tentação vem, seja perfeito diante de Deus, 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 continue andando, continue caminhando, continue a sua estrada, confia, 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 uau, levante suas mãos, e adore, a um Deus, que é todo poderoso, ao Deus do céu e da terra, que muda o teu nome, que constrói a tua identidade, que molda o teu caráter, e que te faz compreender, que não há outro além dele, e que não há coisa alguma, adore agora, eu quero amar, como tu amas, me encontrar, e fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e remidos, onde tua glória, eu quero amar, como tu amas, me encontrar com os perdidos, fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e remidos, onde tua glória, vivo preocupado, com o e como devo agir, adora, adora irmão, receba a revelação de Deus, minha própria obsessão, Chega de olhar pra mim, abre minha vista, Aleluia, Quero me entregar, por inteiro ao teu azul, põe o teu amor, em meu coração, Chega de viver, essa vida egoísta, só olhar pra mim, me afasta do amor, Chega de viver, essa vida egoísta, só olhar pra mim, me afasta do amor, eu quero amar, como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e curados, e repito, ouve, eu quero amar, agora, como tu amas, e me importar com os perdidos, fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e repito, ouve, ouve, e me importar com os perdidos, e fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e repito, onde tua glória, pode nos tocar, levante suas mãos, feche seus olhos, comece a enxergar agora, comece a enxergar agora, Deus te chamou, para ser pai de multidões, talvez você esteja dizendo aí, eu não consigo converter, nem minha família, talvez você esteja aí, dizendo, eu não consigo, ter frutos, mas Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, confia em mim, confia em mim, nesse processo, eu estou te, construindo, irmão, irmão, ei, não abra a mão, do teu chamado, talvez existam alguns, aqui dizendo, eu já abri mão, do meu chamado, há muito tempo, Deus está dizendo, volta, volta a acreditar, volta a acreditar, crises existiram, existem, fome existe, problemas existem, divisões existem, se sentir sozinho, também é uma realidade, mas eu quero dizer uma coisa, a tua herança é Deus, Ele é o teu consolo, o teu escudo, tua fortaleza, teu rochedo, teu bom pastor, teu maravilhoso conselheiro, teu Deus forte, teu príncipe da paz, teu pai da eternidade, Ele é, Ele era, e Ele há de vir, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Deus está dizendo para você, irmão, irmã, acredite em mim, confie em mim, prossiga, prossiga, o seu caminho, crendo, não paralise os seus passos, Deus está moldando o teu caráter, Deus está puxando a tua alma, esticando ela para a esquerda, para a direita, às vezes passando um rolo compressor, desmagando muitas vezes emocionalmente, mas está dizendo, você vai rir depois, Isaac vai chegar na tua vida, você vai rir depois, não temas, não tenha medo, não tenha medo, confie em Deus, eu quero que você feche os olhos, e comece a enxergar, uma multidão, de crentes, que virão do oriente, do ocidente, do morte, do sul, comece a enxergar irmão, abre os seus olhos espirituais, agora comece a enxergar, a tua célula cheia de gente, comece a enxergar você agora, ensinando vidas, ministrando vidas, colocando a eternidade em corações, comece agora a enxergar irmão, porque eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo crer, eu consigo ver, que a promessa de Deus, não dormita, eu consigo ver, que Deus não dorme, eu consigo ver, Deus está trabalhando, o tempo todo, está trabalhando no seu caráter, está trabalhando na sua família, está trabalhando na sua história, Deus mudou Abraão, mas mudou a mulher dele também, a obra de Deus é completa, é completa, Deus vai mexer em tudo, ao seu redor, com seus olhos, levante suas mãos, Deus me dá uma palavra, Deus está criando, todo o ambiente, para a tua vitória, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, no governo, Deus está me dando uma palavra, Deus está mexendo no governo, para te favorecer, de algum jeito, ah meu irmão, se você entendesse, o que significa a revolução, pela oração, e pelo jejum, você não falharia, nenhum dia, às seis da manhã, aqui nessa igreja, não falharia, nenhum dia, às seis da manhã, nessa igreja, você não desprezaria, um dia de oração, não, porque o Senhor, é Deus, todo poderoso, na sua vida, diz, eu sou Deus, todo poderoso, na sua vida, diz o Senhor, e eu mexo, em tudo aquilo, para construir, o meu propósito, na sua existência, não tenha medo, não se preocupa, eu, o Senhor, farei tudo, 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 tudo que for necessário, para o cumprimento, desse chamado, levante suas mãos, adore mais uma vez, a presença de Deus, glorifique o seu nome, nos tocar, derrocar a paz, como tu amas, me importar, com os perdidos, fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e repitos, de curados e repitos, com os perdidos, fazer obras maiores, eu quero estar, em meio a multidão, de curados e repitos, onde tua glória, pode nos curar, meu bravo de jubilante, vencer bom, meu irmão, meu bravo de vitória, glorifica Deus, glorifica Deus, aleluia, aleluia, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, quero fazer uma última oração, aqui hoje, será que você já fez, uma aliança com Jesus? Deus fez uma aliança, com Abraão, essa aliança, consiste em, ser perfeito, e andar na presença dele, isso só acontece, quando você recebe Jesus, no seu coração, na sua vida, como salvador, da tua existência, andar perfeito, você não vai conseguir, mas andar em Jesus, é o privilégio da graça, quando você anda com Jesus, ele perdoa os seus pecados, quando você aceita Jesus, você vira uma nova criatura, tem uma nova identidade, quando você aceita Jesus, você já não é mais aquele velho homem, mas uma nova criatura, portanto, portanto, eu quero fazer essa oração com você aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus, mas eu quero que toda a igreja, faça essa oração juntos agora, diga comigo, diga comigo Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração, eu entrego a minha vida, eu quero fazer, toda a vontade de Deus, por isso, eu aceito, Jesus, como meu salvador, em nome de Jesus Cristo, fecha os seus olhos, eu quero perguntar a você, que fez essa oração, pela primeira vez, dando a sua vida, para Jesus Cristo, levante sua mão bem alto, que eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, bem alto, para que eu possa ver, você que fez essa oração, entregando a sua vida, para Cristo, hoje, agora, de todo o teu coração, levante bem alto a sua mão, para eu orar por você, em nome de Jesus, bem alto, bem alto, alguém, fique de olhos fechados, não despece, ou mesmo você, que está afastado, e quer hoje, voltar para o caminho do Senhor, levante sua mão bem alto, que eu preciso, e quero orar por você, em nome de Jesus, você que está afastado, e quer voltar hoje, levante bem alto a sua mão, bem alto a sua mão, bem alto a sua mão, vamos lá, eu quero que você coloque, amém, temos aqui uma mão levantada, Deus te abençoe, mais alguém irmão, mais alguém, que está voltando hoje, para os caminhos do Senhor, Deus te abençoe, minha querida, mais alguém, isso, não tenha medo, isso é um momento profético, é um momento sobrenatural, é um momento, muito importante, é espiritual, não se despece igreja, eu quero convidar vocês, que levantaram as mãos, sai do seu lugar, vem aqui a frente, eu quero orar com vocês, dê uma salva de palmas, se alguém mais, está fazendo essa oração, e voltando para o Senhor, corre para cá, corre para cá, que eu quero orar com vocês, em nome de Jesus, eu peço que a igreja, nesse momento, estenda, estenda a sua mão, para cá, estenda a mão, para cá, igreja, porque, há muita alegria, quando alguém, volta para o Senhor, há muita alegria, da parte de Deus, dos anjos, é um momento, sobrenatural, é um momento, sublime, porque existe perdão, de multidão, de pecados, eu quero, declarar, sobre essas mulheres, o amor de Deus, sobre suas vidas, eu quero dizer Senhor, Senhor Jesus, coloca o teu Espírito Santo, nessas mulheres, coloque o Espírito Santo, nessas mulheres, porque uma mulher ungida, cheia do Espírito Santo, se torna um grande instrumento, de Deus, em suas mãos, hoje eu quero pedir Senhor, revoga maldições, aqui agora, revoga sentenças, de morte, revoga toda a operação, maligna, nesse momento, revoga todo o poder, das trevas, eu declaro, que o nome do Senhor Jesus, está sendo engrandecido, agora, porque, Ele deseja, que a gente dê muito fruto, e que o fruto, permaneça, então, então, aqui, existe um fruto, de permanece, permanecimento, que se consolida, agora, em nome de Jesus Cristo, amém, queridas, olha aqui, para mim, vocês, três, glória a Deus, por isso, existe, algo maravilhoso, no mundo espiritual, acontecendo, nesse momento, quando alguém se arrepende, quando alguém se converte, quando alguém vem para Jesus, o Espírito de Deus, vem para cá, vem para cá, e, eu quero dizer, que eu estou, tão feliz hoje, por causa de vocês, eles vão, vem cá, vem cá, todo mundo sabe, quem é esse rapaz, e esse rapaz, se converteu, se batizou, e, de repente, quase que o casamento, vai embora, ele veio aqui, chorando, pedindo oração, jejuou, perdeu, não sei quantos quilos, nunca vi um homem, tão magro, ele era, quase igual a mim, assim, com essa barriguinha, barriguinha, sendo bondosa com ela, barriguinha, pranteou, na presença de Deus, que eu vi, a obra do Espírito Santo, na vida desse homem, eu vi, o que Deus, pode fazer, na vida de um homem, que chora, na presença de Deus, e hoje, a sua esposa, está aqui, eu quero, que você, aplauda o Senhor, bem forte, por causa da oração, por causa da oração, de um homem, a sua família, por causa do posicionamento, de fé, o que Deus pode fazer, numa família, para você marido, que está, querendo abandonar, sua esposa, para você esposa, que quer abandonar o lar, para você, que quer desistir, eu quero dizer para você, não desista, porque o que Deus faz, é grandioso, o que Deus está fazendo aqui, é maravilhoso, que Deus abençoe, vocês, tremendamente, leva elas, para a salinha lá, queremos, receber vocês, de novo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ah irmão, não tem como não ficar feliz, irmão, glória a Deus,